Salve galera, eu tô com as Bullets e na área com mais um vídeo aí para o canal de Flashday E hoje a gente tá aqui, tá no posto de gasolina, porque eu consegui aí tá já sem tampinhas galera Isso mesmo aí, só neste bug aí tá, no caso das tampinhas né ó, 99 já tem uma ali Sem tá galera ó, então vamos colocar aqui em receber, parabéns ó, agora você já pode mudar a pintura da sua moto tá Deixa eu ver se já reiniciou esse daqui, que eu vou colocar alguns itens, não ainda não reiniciou tá galera É uma hora, então vamos lá ver essa moto como é que ela ficou lá na base tá galera Chegamos aqui na base tá galera, então procedimento, vamos fazer o seguinte Eu já peguei as tintas tá, são 30 vermelhas, 20 amarelas e 5 brancas tá galera, vamos repintar aqui a moto Show de bola tá, e ela está aqui galera, deixa eu retirar aqui esse gerador que a gente vai lá no bunker B tá com ele Pra gente conseguir ver a moto melhor tá, show de bola galera, show de bola, gostei bastante, vamos ver Montar nela ainda galera, ó, tá pega mano, o tamanho dessa moto véi Barata é tenebroso hein, ó Da hora hein galera, deixa eu colocar ela aqui, vou colocar o gerador e vamos lá no bunker B tá galera, consegui montar o gerador agora, depois de bastante tempo tá É, eu vou lá pegar alguns itens tá, e a gente já vai lá Beleza galera, já chegamos aqui ó, no maior tiroteio, vamos ajudar aqui o pessoal, não sei nem quem atirar tá É, já acabou, pouquinho, vamos lá, segui esses caras, primeira vez que a gente vem aqui no bunker B nesta conta tá, ó Consegui detê-los, precisamos de um gerador para dar curto circuito tá, encontre e abriremos a casa mata juntos tá Então esse aqui que todo mundo, a gente já sabia tá, que precisa colocar o gerador aqui, vamos ver o que a gente traga o gerador Tá, isso mesmo, vamos abrir primeiro esses doutzinhos aqui né, esses baúzinhos para ver o que eles tem né galera E a gente vai guardar aqui as nossas armas né, vou trazer todas as armas para cá para a gente poder estar fazendo o gameplay aí do bunker tá galera Eu não trouxe armas aqui para isso tá, mas trouxe os itens ali para a gente já estar liberando ali né, algumas Vamos ver aqui, mano é os mesmos itens né galera, eles só reiniciaram mesmo e colocaram os mesmos itens pelo que eu estou vendo tá É, não teve nada de diferente aqui, mas vamos abrir todos os baúzinhos aqui né, já tem uma gasolina ali, uma gasosa que é importante aí né, para a gente Ainda mais que eu gastei muita gasolina para poder fazer esse gerador Opa, esse trenzinho aqui, eu pensei que eu tinha bastante, eu acabei querendo upar moto logo para o level 40 tá, eu estou no level 39 E usei muito desses itens aqui, não era para ter usado tá galera, vai pedir ali para poder estar liberando alguns setores tá Aqui eu acredito que só vai vir roupa usada tá, então não vou nem, só roupa usada tá, vamos lá pegar o gerador Olha essa moto muito louca tá, mano eu estou com tudo cheio, como é que eu vou pegar o gerador, acho que será que, é, dá sim Dá, porque é, ele não preenche né, o baú tá galera, vamos lá colocar esse gerador ali, bem que poderia ter um motorzinho aqui nesse carro para nós né Mas tudo bem, consegui achar um motor aí com muita dificuldade aí na floresta, na mata de pinheiros tá galera Mano, todas as vezes que eu encontro um motor ou né, na mata de pinheiros ou lá nas áreas de carvalho tá galera Nossa, parece que é programado já para isso tá, vamos colocar aqui o gerador A casa mata deve abrir agora tá galera, ele fuça ali, sei lá, ele faz um sistema ali bem cabuloso Droga, a radiação de fundo está muito alta, não era para que, é isso que a gente estava esperando, é sério correndo tá Então o negócio está sinistro lá embaixo tá, a radiação, todo mundo já sabe né, que a radiação é que come solto tá galera Não é bacana Finalmente chegamos aqui, tá no bunker B, bunker bravo, muito louco aqui tá galera Aquelas imagens lá de início tá, vamos abrir aqui a portinha, aqui não tem nada Aqui provavelmente vai ser uma coisa para a gente ativar, aqui é onde vem os baús né galera Quarto andar, terceiro, segundo Aqui o que que é ó, piso subterrâneo, segundo que é o laboratório né O terceiro zona do reator e o quarto sistema de refrigeração tá galera E vamos ver aqui esta parte tá galera, aqui é o bomba d'água, creio que não sei, ainda não vi né, para que serve isso Mas creio que é para tirar aquela água que fica lá no... mais para frente a gente faz isso, limpa a radiação Essa radiação é aquela que fica no chão se eu não me engano né, então não é muito interessante tá Eu não trouxe água então vamos comer uma cenourinha aqui tá Vamos colocar aqui abertura de ventilação, também não é importante mas não tanto O que interessa é esse cancelamento de patrulha e a desativação das torretas tá Vamos colocar os itens que a gente tem aqui Olha faltou aquelas peças, eu vou buscar mais depois Vamos colocar aqui esses itens Tá, ainda bem que eu guardo bastante O único item que eu não tenho aqui em mãos é essa... é... transmissor tá Mas a gente consegue rapidinho aí tá Vamos colocar esses itens aqui Nossa eu deixei itens lá na moto tá galera Deixei itens lá na moto, pera aí É, ficou faltando alguns ali tá Vamos aqui, esse aqui é o que? Abrindo fechaduras tá A gente não tem aquele item ali ainda Então vamos colocar os itens que a gente tem aqui em mãos tá Aqui mais, mais Rapaz aqui vai item hein bicho Até doido rapaz Olha, aqui são 10 circuitos Que meu pai amado Vou ter que ir lá buscar mais itens tá Vamos colocar aqui, aqui Então é isso Aqui pendrive Vou lá buscar alguns itens na moto Beleza, então vamos colocar todos os itens que a gente tem em mãos aqui né Não deu pra trazer tudo Aí eu vou fazer o seguinte procedimento tá galera Vou lá buscar os itens que faltam Vou ativar esses aqui Porque é essencial tá, pra gente começar a fazer uma gameplay Desativar essas torretas E pelo menos esse cancelamento de patrulha tá Esses dois aqui tá galera Depois eu monto os outros aqui tá Mas em breve eu já venho já com uma gameplay aí tá Vou testar aqui se tem algum bug, alguma forma aí da gente tá fazendo esse bunker aqui mais facilmente tá A gente já ganhou alguns níveis aqui, vamos ver Ó, mais ação, granada, show de bola tá Vou mandar tudo lá pra caixa de mensagens Então é isso tá galera Eu espero que vocês tenham gostado Olha o Forte Moss Tem que ir lá no Forte Moss urgente tá galera Então comentem aí o que vocês acharam Se vocês querem que eu traga aí a gameplay tá Claro né, eu vou trazer aí para vocês Mas antes vou ativar esses terminais aqui tá galera Então provavelmente virá outros vídeos aqui antes de eu trazer algum vídeo aqui no bunker tá Então eu espero vocês no próximo vídeo Não esqueça de deixar sua avaliação aí no botão de curtir e se inscrever no canal Falou Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri